Olá pessoal, muito bom dia! Eu sou Ricardo Guerreiro, esse é o canal por aí de GS. E hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de equipamento eletrônico, o que a gente costuma levar em nossas viagens. Nem sempre a gente leva tudo, mas algumas delas, com essa próxima, a gente vai levar todos eles. E alguns, inclusive, são novos. A gente já usou, mas não operaram ainda em conjunto para todas as viagens. A gente está indo nos próximos dias para Serras e Raços do Sudeste Brasileiro. E deve ser uma viagem bem legal. Então, já fica o convite para você acompanhar os próximos vídeos. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like. Isso ajuda bastante a gente, principalmente porque é um canal novo que está começando agora. Bom, eu utilizo esse capacete aqui da MT Helmets. É um ótimo capacete. A gente gosta bastante, tá? É o modelo Atom. Ele é escamoteável, né? E ele acaba ajudando bastante para dias de calor. Eu, vou ser sincero, uso muito pouco ele aberto. Eu acho que ele já fornece uma boa ventilação, tanto de queixeira quanto na testa. Mas é uma opção para estar abrindo num dia de mais calor, num trânsito de menor velocidade também. Bom, de primeiro eletrônico que eu vou mostrar para vocês, né? Já vai aqui a propaganda do Capacet Sia, lá de Ribeirão Preto. Foi onde eu adquiri esse capacete aqui. É um modelo da Interfone, é um intercomunicador que a gente usa, tá? Já tive experiência com outros modelos. Adorei essa marca, tá? Não é uma marca barata, mas o áudio deles é fantástico, tá? Drivers muito bons, realmente. A gente usa o modelo Yukon 2. Drivers é um modelo bacana, né? Quando é pensado para estar atendendo piloto garupa, né? Existem outros modelos para grupos e tudo mais. Que é o que eu usava antes, mas de um outro fabricante. Como não é o nosso caso, geralmente as nossas viagens, elas são em casais. Ou quando vai em grupos, os grupos não querem ficar conversando uns com os outros, né? Isso aqui atende bastante aí o que a gente precisa. E quando eu estou solo, eu toco minha musiquinha, né? Ele tem a funcionalidade de ser reconhecido pelo painel da GS. Então, o computador de bordo dela reconhece o Bluetooth dele. Ele conversa com o painel da moto. E o painel da moto, por sua vez, conversa com o meu celular. Então, eu seleciono as músicas diretamente no punho da moto, mexendo. Já vai aparecendo ali no monitor. E eu vou selecionando a música que eu quero. Se eu quero pular faixas e tudo mais, tá? A única coisa que esse modelo aqui não funciona com o painel do GS é o volume. De aumentar e diminuir o volume. Então, eu tenho que fazer diretamente aqui nos botões dele. Ou pelo celular. Porque não seria prático durante a pilotagem, né? Mas, o volume fica ótimo pra mim. Então, eu deixo um volume padrão pra viagem, quando eu estou sozinho ouvindo música. E ele segue. Eu creio que nas motos da GS, só o Senna, que é a marca que vende lá na BMW, que seja compatível com essa funcionalidade. Posso estar equivocado. Mas, eu acho que só ele mesmo, tá? Então, tem o interfone aqui, né? Que é o nosso intercomunicador. E aqui, no capacete, né? Eu levo também a minha câmera. Então, a câmera com as imagens principais que vocês acompanham, vem aqui com ela. Que é uma GoPro 10, tá? Então, eu carrego ela diretamente aqui, né? E eu uso esse case aqui dela, né? Que é o case especial pra poder interligar microfone. Porque, infelizmente, a GoPro 10, ela não deixa, né? É uma venda casada, vamos falar assim. Você compra a câmera, mas se você quiser ligar o microfone, tem que comprar um item a mais, né? E eu uso também o microfone direto pra fazer a gravação, tá? Nessa GoPro aqui, eu tenho um conjunto de 4 baterias. Então, já tá uma aqui nela. E eu tenho mais 3 baterias, né? Eu uso dessa marca aqui, TeleSIM. Atende aí as minhas necessidades. Em torno aí de uma hora, uma hora e pouco de gravação, tá? Dá pra dar um rolê legal. Eu tenho a mania de deixar na mirada pra não me perder qual que tá carregada, qual que eu tô. Então, eu uso sequencial. 1, 2, 3, né? E aí, eu tenho aqui a original aqui também, tá? Então, eu tô com uma paralela aqui no momento nela. Tem uma aqui original nela. Então, esse conjunto de 4 aqui atende bem a minha demanda, né? Se for necessário carregar, a gente deixa carregando na mala tanque enquanto tá rodando. Mas não é o caso, tá? Nunca precisei fazer isso, tá? Ela tem um carregadorzinho, né? Nessa câmera aqui, tá? Além das baterias que eu falei, eu carrego com ela aqui um cartão de 256 gigas, tá? Dentro aqui desse porta-bateria, que é pra carregar dele, tá? Que também é da marca Telecin, tá? Ele tem também pra eu carregar mais dois cartões, tá? Então, tem mais dois cartões de 128 aqui, tá? O que me dá uma ótima autonomia. Porque aqui vai dar em torno de 8 horas, 9 horas, mais ou menos, tá? De gravação, na qualidade que eu gravo. Esses cartões são metade desse, né? Mas a soma dos dois daria mais. Então, eu tô falando aqui em 16 horas de gravação. Poxa, isso tá mais do que necessário pras viagens que a gente faz, tá? Então, eu creio que eu esteja bem servido aí de espaço pra gravar esses vídeos aqui, né? Então, se porventura precisar de mais que isso, aí só realmente parando em algum lugar, comprando algum outro cartão, mesmo porque eu não vou levar a Notebook comigo nas viagens, né? Pra descarregar. Então, é torcer pra que dê tudo certo, mas com certeza é mais do que o suficiente pra gravar. E também, se fosse gravar tantas horas assim, meu Deus, ia demorar um ano depois pra editar tudo isso, tá? Bom, eu levo comigo também, tá? Essa aqui é um item novo que eu comprei, não tem muito tempo. Que é uma câmera 360, tá? No vídeo que eu vou mostrar pra vocês da moto já preparada, eu vou mostrar onde eu acoplo ela, tá? Ela é um modelo Inse 360 One X2. Acabou de sair um modelo novo, tá? Mas, essa câmera aqui eu comprei no AliExpress, veio pra mim sem ser taxado, chegou muito rápido, inclusive, tá? A GoPro, a GoPro eu comprei também no AliExpress. O conjunto de baterias está ali sim, eu acabei comprando no mercado ali, foi pelo prazo pra me entregar mais rápido. Mas também teria lá por muito mais barato, né? E essa aqui eu também comprei, tá? Essa câmera aqui também está com um cartão de 256GB, tá? Ela gravando aqui em 4K 360, esse cartão dá autonomia de quase 10 horas nela, tá? Também é mais do que suficiente, porque é uma câmera que eu não deixo ligada o tempo todo, né? Eu ligo ela em alguns momentos que eu acho que vai ter uma visão legal, né? Então, não é a todo momento. Então, são momentos bem especiais que a gente liga. Ou, às vezes, eu também ligo, mas tem a facilidade depois pelo software dela, direto pelo celular, e apagando. Idem também é a GoPro, tá? De repente, gravou um trecho que não era necessário, que não esperava que ia ser mais legal. Dá pra ir também removendo pelo celular, pra liberar um pouco de espaço do cartão. Mas, não é o caso de eu ter que apagar, nunca aconteceu, mas também estou bem servido. A autonomia de uma bateria dela é em torno de uma hora e pouco também, tá? A bateria dela é bem maior do que a da GoPro, e mesmo ela fazendo um esforço aqui com câmera dupla, né? Pra fazer os 360, ela tem essa autonomia maior. Eu também adquiri um conjunto de baterias paralelas dela, né? Que vem junto com o carregadorzinho. Também estou bem tranquilo com bateria, tá? Tem esse item estranho aqui do lado também. Eu deixei ele aqui pra mostrar pra vocês, porque eu estou falando de eletrônicos, né? Deixa eu pegar com a minha outra mão aqui. E ele não deixa de ser um eletrônico, né? Então, eu sempre carrego comigo na bolsa tanque uma lanterna, né? E essa lanterna em especial, ela vem também com esse braço que você rosqueia aqui, né? Que ele é um sinalizador, né? Então, você pode utilizá-lo numa situação de emergência pra sinalizar alguma coisa. É algo que eu carrego também comigo, tá? Não tem nada a ver com a tomada cinematográfica aqui, né? Mas, é um dos itens eletrônicos que eu carrego comigo. Assim como, né? O Power Bank, né? O Power Bank, eu carrego comigo pra uma emergência, ele carregar algum eletrônico que precisar. E eu gosto de carregar os intercomunicadores, os dois capacetes, com ele também, né? Ele tem duas saidinhas, então, eu ponho ele ao lado, junto um capacete do lado do outro. Põe ele, já liga os dois cabinhos direto no intercomunicador. Ele já carrega ali, coisa de meia hora, já tá carregado e vida que segue, tá? O intercomunicador, tá? Ele, nativamente, aí é pra oito horas tranquila aí de viagem, tá? Então, eu faço essa recarga, geralmente, no final do dia, pra não ter carga pro dia seguinte, tá? E um outro brinquedinho que a gente tem é o drone, tá? Que é esse DJI, modelo Mini 2. Também comprei no AliExpress. Também comprei ele numa semana. Na outra, saiu o modelo novo, o Mini 3. Porém, acho que quase o dobro do preço, tá? O modelo novo. E esse aqui me atende muito bem, né? É um brinquedinho muito leve, tem 249 gramas, essa criança aqui, e aguenta bem vento, tá? Não sei se vai aguentar bem os ventos lá de Urubici, espero que sim, né? Mas se estiver ventando muito, nem levanto ele, deixo ele lá quietinho e faz as imagens de solo mesmo. Torcer ele, é óbvio, também, pra que esteja tempo bom lá. Senão, vai ficar gravado só na nossa cabeça mesmo. Mas a gente tá levando, tá? Ele tá com cartão de 128GB. Pra ele tá ótimo, porque são tomadas muito especiais que a gente leva, né? Então, 128GB aqui tá excelente. E eu nele tenho duas baterias, né? Uma que acompanhou ele e uma outra que eu comprei depois, né? A bateria dele não tem paralelo, são todas originais. Dos itens que eu tenho aqui, é inclusive o equipamento com bateria mais cara. Até porque isso é só original. Ela é maior também e menos duração, né? A bateria dele nominalmente é meia hora, mas você brinca aí uns 25 minutos no máximo que ele já começa a pitar pra voltar. Então, são duas baterias. Então, vamos falar aí que com tranquilidade é 50 minutos de voo. Mas tá ótimo, tá gente? Geralmente as tomadas aí, você levanta, em 10 minutos você faz, volta ele. Ainda dá pra rodar mais uma e pra depois trocar a bateria. Então, é mais do que o suficiente pro que a gente tem hoje aí de necessidade, tá? Bom, esse é um pouquinho do conjunto que eu tenho aqui, que eu queria mostrar pra vocês, tá? Novamente, convido vocês a nos acompanharem por essas viagens que vão estar acontecendo. Qualquer coisa, é só nos chamar inbox também aí, deixar o seu comentário, tá? Se inscreva, siga a gente no Instagram, vou deixar o linkzinho do Instagram nosso aí também. E até a nossa viagem.